Haroldo, quando a gente fala em viagem internacional, então a gente sabe que a gente tem que fazer esse câmbio de moedas. Então, muitas vezes o real não é aceito em outros países, né? Então a gente tem que fazer esse câmbio para poder fazer uma viagem e usufruir melhor da viagem, fazer as compras, fazer todos os serviços que a gente precisa numa viagem, a gente precisa ter a moeda local. Quais são as moedas que hoje você tem disponíveis na HBS para o cliente? Na verdade, todas as moedas que o cliente precisar, a gente tenta dar um jeito de conseguir. As principais, né? Dólar, euro, libra. As moedas da América do Sul, a gente procura conseguir todas, até mesmo o Guarani, Paraguai, a gente procura tentar conseguir. Peso chileno, peso argentino, franco suíço, dólar canadense, dólar australiano, dirham, yen japonês. Na verdade, todas as moedas, algumas a gente tem a pronta entrega determinada, dependendo da quantidade, e algumas sob pedido. Mas a maioria a gente tenta aí conseguir para o cliente, e a gente consegue. Ah, que bom, que bom. É, a gente, aqui na Destino Viagens, a gente sempre orienta o cliente qual moeda ele precisa fazer a troca para levar na viagem, para ele ter uma programação melhor e ficar, com certeza, mais organizado e não ter nenhuma surpresa, né? Por exemplo, igual você citou, dirham, né? Dirham é a moeda oficial de Dubai, que é um país super procurado, as pessoas adoram ir para lá, e a gente sempre recomenda que as pessoas confiram qual que é a cotação, porque eu sei que, de repente, se você tiver um estoque de dirham, talvez valha a pena ele já pegar essa moeda desde aqui, mas a principal orientação é que ele faça a compra do dólar e, de repente, faça essa troca no local, né? Poder fazer o câmbio diretamente no destino, isso é possível. E muitas vezes a gente faz essa orientação para o cliente, né? É isso, é legal essa orientação e, realmente, o Brasil, por ser um país muito populoso, ele sempre importou bastante dólar, bastante euro, bastante libra, e como gira bastante essas moedas, o custo dela é um bom custo, entendeu? Então, vale a pena. Às vezes, para comprar uma moeda diferente, se paga, vou dar só um exemplo, 15% acima do comercial, sendo que o dólar se paga 3%, 4%, às vezes até 2% acima do comercial. É isso aí. E vale também dar uma dica aqui, que muitas vezes, se você está no destino, você está levando o dólar, o euro, que normalmente são as moedas que são mais bem aceitas no mundo todo, mas se você estiver num país bem específico, e vamos continuar aqui com o nosso exemplo como Dubai, se você vai utilizar para comprar alguma coisa, que, de repente, você quer usar moeda na rua, ou numa loja, ou num restaurante que você quer usar em espécie, normalmente, se você paga em dólar, você recebe o troco na moeda local. Então, é importante que você tenha um pouco de moeda local também na sua viagem. Aroldo, aproveitando o gancho da Rita, isso também acontece, por exemplo, em países exóticos, como o caso da Tailândia, que a gente tem os bares. Então, muita gente acaba perguntando, vale a pena levar euro, vale a pena levar dólar? Aqui na Destino, a gente cuida disso, mas o legal é que a Casa de Câmara também faz essa comparação para a gente. Qual é o valor da cotação do dólar e do euro, e o passageiro leva essa moeda e troca lá. Principalmente para aquele momento da chegada, que ele vai chegar no aeroporto, ou fazer um lanche, ou pegar um táxi, é importante ele ter um pouco da moeda local também, né? Sim, sim, com certeza. E essa daí, por exemplo, na Tailândia, tem épocas que lá é melhor o euro, tem épocas que lá é melhor o dólar, lá varia, né? Mas lá, com certeza, não vai compensar pegar a moeda local aqui no Brasil. Essa, com certeza, compensa trocar lá. O Tiham, há exceções. Mas essa daí, certeza, tem que trocar lá mesmo. É isso aí, por experiência própria, a gente tem aqui experiências com viagens internacionais, e a gente pode falar até situações que aconteceram com a gente. Então, no nosso caso aqui, eu também, quando eu fui para a Tailândia, eu levei o dólar e compensou bastante, e bem pouquinho moeda local, porque lá a gente fez a troca.